Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo E bom, antes de começar o vídeo, queria agradecer a todos vocês que tem acompanhado o canal, que tem participado nas lives, nos vídeos E se você puder, se inscreva no canal, curta os vídeos, compartilhe com seus amigos pra que cada vez mais o mundo do tiro seja reconhecido e cresça, certo? Pessoal, lembrando, a gente tá quase batendo aí a meta de 10 mil inscritos Lembrando que batendo 10 mil inscritos vai ter sorteio aí pra vocês, de umas coisinhas diferenciadas, digamos assim Vai ser surpresa, mas vai vir coisa boa aí, eu garanto pra vocês, graças aí aos nossos amigos, apoiadores e tudo mais E batendo 15 mil inscritos, a gente vai tentar fazer o sorteio de um CR completo Mas como assim, Daniel? CR completo? A gente vai tentar fazer o sorteio de um CR com laudo psicológico, laudo de capacidade técnica, filiação ao clube de tiro Inclusive, toda a parte do documental, GRU, tudo completo e inclusive com curso preparatório pra isso Ou seja, a pessoa que não tem contato nenhum com arma de fogo, nunca teve, não entende nada Vai fazer um curso preparatório aí primeiro, vai fazer lá o preparatório teórico, prático, vai atirar, vai entender como funciona E aí então, vai fazer os laudos psicológico e prático e a gente vai dar entrada no CR dela, certo? Então, esse é pro sorteio de 15 mil inscritos Fechado aí com o meu grande irmão, Celso Hiroshi, na última live que a gente fez aí, que até bateu o recorde, né? E pessoal, vamos lá pro que importa agora O vídeo de hoje, como vocês viram na descrição, é referente a 4RM, 4ª Região Militar E o que que é? É o processo de autorização de compra deles Pode ser que caia aí com os futuros decretos, né? Mas vamos lá, vamos tentar ajudar E eu ia fazer um pouco depois dessa série aí das outras regiões militares Mas vamos adiantar pra poder ajudar o pessoal Então vocês vão ver que vai ter esse arquivo aqui, eu vou deixar o link dele na descrição É o link direto da 4RM Esses arquivos aqui são praticamente impossíveis você conseguir encontrar procurando pelo Google Então eu já vou colocar os links preparados aí pra vocês Vocês vão digitar aqui o CPF O número do CR de vocês Validade, nome, endereço, telefone e e-mail, certo? Aqui você vai selecionar pra qual acervo você vai colocar a arma No caso, por exemplo, tiro desportivo, é só dar um clique ali E os itens que você é obrigado a apresentar É A, B, C, D, E Reparem que pulo F e pulo G Daí cai H e J Então vamos lá, A, B, C, D, E, certo? A Seria duas vias dessa folha aqui que vocês estão vendo, certo? E da parte de trás dela Que é a folha 2 aqui desse arquivo, certo? Isso aqui é o verso dessa folha Então são duas vias Frente e verso Dessas folhas Segundo item Segunda ordem Duas vias do requerimento assinado pelo requerente Qual é o requerimento? Esse aqui Quando você digita Os seus dados aqui Ele automaticamente aparece aqui Só o e-mail que tá bugado O e-mail você vai ter que escrever à mão Então fica essa dica aí Lembra do tiro que a gente marcou lá em cima na primeira? Já veio direto pra cá E aqui você vai colocar os dados da sua arma Por exemplo Pistola Calibre 9mm Eu tenho o costume de marcar o 9x19 junto Marca Vamos lá Taurus Modelo G2C Quantidade 1 Fornecedor Na 4RM É obrigatório você colocar Certo? Na verdade Não é nem que seja obrigatório É que na 4RM varia muito Tem 1M que aceita e tem 1M que não Por garantia preencha Já tem a ciência de onde você vai comprar Aqui ó Você não vai conseguir ver um ponto Mas você clica aqui ó E vai colocar local e data Sua cidade Tracinho MG A data Por exemplo Hoje 13 de janeiro De 2021 Certo? E aqui você vai assinar Feito isso Tá pronto Essa folha também Lembrando que são duas vias dela também É Item C No caso Item C da nossa lista Cópia Do seu documento de identidade Seja ele RG CNH Qualquer outro documento com foto Item D Que é o comprovante original Certo? Se você pagar no banco E pegar aquele papelzinho amarelo É o comprovante original Se você pagar internet banking Beleza Mas comprovante original Da autorização de compra É no seu CPF Lembrando isso Referente ao ano vigente E no valor de R$25 Por arma Certo? Então pra cada arma que você pedir R$25 na GRU Aí vai ter os dados aqui Pra você gerar ela Lembrando Eu falo bastante isso pra vocês Lembra que esses dois dígitos Aqui EOM Por exemplo Na 2RM Seria 2 0241 Na 4RM 2 0441 Item E Item E Que pede aqui ainda Que é o comprovante Que a arma pleiteada Está prevista nas regras Pessoal Isso se arma for de calibre restrito Armas de calibre permitido Não é necessário apresentar esse documento Então você pula ele Aí a gente pula pra H E J H É procuração Caso Quem for retirar os documentos For uma pessoa que não seja você O I Que é pra militares É Das forças armadas E tudo mais É autorização de compra No caso pra praça sem estabilidade Ou praças da inatividade Certo? E o J Que é a grande diferença Por exemplo Da 4RM Pra as demais RMs Que é o que? Comprovante de idoneidade Emitido no máximo Há 30 dias Certo? E O que que Seria isso? Antecedentes criminais Federal Da justiça federal Da justiça estadual Da justiça militar Da união Ou seja Justiça federal Da justiça militar Estadual Da justiça eleitoral Certo? Lembrando que são todos Criminais e não Eleitoral De quitação Coisa assim E declaração de não estar respondendo Inquérito policial Ou processo criminal No estado de domicílio Quanto nos outros Detalhe que pelos correios Pra qual batalhão Ou qual agrupamento Ou qual agrupamento Coisa assim Que você vai solicitar Autorização de compra Aí tem todos Aqui você procura o seu E faz a solicitação Certo? Pessoal Basicamente é isso Certo? Se vocês tiverem dúvida Se vocês tiverem dúvida Se vocês tiverem dúvida de como gerar GRU Ou de como fazer Esses antecedentes Aqui vocês mandam Uma mensagem Ou até de como fazer O agendamento Lembrando que o agendamento Na 4RM É por Praticamente É o SIGAPCE Na verdade agora Virou o SAN Que é o Sistema de Agendamento Eletrônico Mas é Via internet Via um site Digamos assim Do Exército Brasileiro Do SFPC Certo? Bom pessoal Não tem mais muito o que falar Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Por favor Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Dá o like Que isso ajuda a gente bastante Então pessoal Muito obrigado Pra quem assistiu E até a próxima